Olá, eu sou o Dr. Ron Canole, e eu estou aqui no estúdio em Orlando, na Flórida, com o meu bom amigo Márcio Teixeira. E nós estamos no processo de preparar uma gravação pelo coral Voice Soul. E nós estamos convidando você para ser parte disso. Toda a informação vai estar aí na sua tela, e a gente acredita que você vai ter uma experiência que você não vai esquecer jamais. Então vem para a gravação, e você não vai ficar desapontado. Márcio Teixeira Márcio Teixeira